Fala leitores, aqui é o Thiago Marques e hoje eu quero falar com você que sempre quis ler livros da literatura brasileira mas achava muito chato, não entendia direito, achava muito complexo. Com esse vídeo eu vou mostrar pra você cinco obras que dá sim pra você ler, pra você gostar, pra você entender e pra você entrar nesse universo maravilhoso que é a literatura brasileira. Gostou? Então vem comigo que é depois da vinheta. E antes de começar o vídeo, eu vou pedindo pra você que acredita no poder transformador da educação, que acredita na literatura brasileira, pra você curtir, seguir e divulgar esse canal pro máximo de pessoas possível pra ajudar a gente a continuar levando literatura de qualidade pra todo o Brasil. Não esquece, hein? E vamos lá então pro primeiro livro que eu quero indicar pra vocês, que é Capitães da Areia, do Jorge Amalo. Bom, eu sou fã do Jorge Amado, já fiz resenha desse livro aqui, vou deixar um card aqui pra vocês. Esse livro foi escrito em 1937. Naquela época, na Bahia, tava acontecendo uma epidemia de varíola, também conhecido como bexiga. E o livro vai narrar a história de moradores de rua que moram num trapiche, que sofrem muito abuso de autoridade do Estado, da polícia, e que encontram, ao seu modo, uma maneira de viver. O livro é emocionante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, assim como eu. Assim como Capitães da Areia, esse aqui é outro livro, escrito mais ou menos na mesma época, em 1937, 1938, que faz parte da geração de 30, que é uma geração, depois daquele período da Semana da Arte Moderna, de 22, aqui no Brasil, essa geração sofreu um modernismo um pouco mais influenciado por questões sociais. Eu tô falando de Vidas Secas, do grande Graciliano Ramos. Muita gente considera essa a maior obra do Graciliano Ramos. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa obra aqui. Eu considero essa a obra mais emocionante da literatura brasileira. Quem conhece a Cachorra Baleia sabe do que eu tô falando. E, pessoal, esse livro é um primor do início ao fim. É curtinho, facinho de ler, e eu tenho certeza que você, que quer conhecer um pouco mais de literatura brasileira, vai se apaixonar também. É outro livro que tem resenha aqui no canal, e eu vou deixar o card aqui pra vocês. Esse é um livro que eu ainda não fiz resenha aqui no canal, tenho que fazer, mas que é maravilhoso. Eu tô falando de Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse é um daqueles livros, assim, irônicos, sarcásticos, vai demandar um pouquinho mais de atenção na leitura, mas vai por mim, vale muito a pena. Narrado em terceira pessoa, esse livro conta a história de um major, que é, assim, idealista, patriota, mas que acaba sempre se dando mal. Mostrando um pouco desse Brasil, que tá muito distante entre o ideal e o real. Agora eu quero falar de um livro mais contemporâneo, um livro, agora, da nossa geração, né, que é Torto Arado, do grande Itamar Vieira Júnior. Esse livro, ele tem uma curiosidade. Ele é brasileiro, mas foi lançado primeiro em Portugal, ganhou o prêmio Leia por lá, e foi lançado pela editora Leia, depois veio pro Brasil e ganhou os prêmios mais importantes aqui do Brasil, que é o prêmio Oceanos e o prêmio Jabuti. Esse livro conta a história de duas irmãs, a Belonísia e a Bebiana, que sofrem um acidente trágico na sua infância, que marcam a vida toda delas. Passa ali no sertão da Chapada Diamantina, e elas vivem em um sistema de trabalho, praticamente, um tipo de escravidão moderna. E muita coisa vai acontecer ali. Esse é um daqueles livros, pessoal, que deixa a gente, assim, com um nó na garganta, sabe? Que você não consegue parar de ler, que você fica com aquele sentimento de injustiça, que você quer ir até o final pra ver onde vai dar. Bom, é mais ou menos isso aqui. E uma notícia é que a HBO comprou os direitos pra levar esse livro para as telinhas. Mas você não precisa esperar o aplicativo de streaming disponibilizar essa história pra você conhecê-la, né? Pode ler o livro, que eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai virar fã. E pra fechar com chave de ouro, depois que você tiver lido esses quatro livros, aí sim, você tá credenciado pra ler a obra mais importante da literatura brasileira, que é um livro curtinho, não é tão difícil de ler também. E, ó, vale muito a pena. Eu tô falando de Dom Casmurro, o grande Machado de Assis. Esse livro é famoso por conta do traiu ou não traiu entre o Bentinho e a Capitul, mas o livro é muito mais do que isso, tá, pessoal? O livro narra desde o começo ali da mocidade do Bentinho, a vida dele no seminário, e depois esse flerte dele com a política. Mas o mais legal é que esse livro, que é narrado em primeira pessoa, ele mostra, assim, a genialidade do Machado, que faz com que mesmo os leitores mais atentos, de fato, não consigam dizer se a Capitul traiu ou não ele, porque ele tá comprometido com o ciúme. Sabe aquela história de que a gente cria, a gente toma decisões pelo inconsciente, e a gente busca razões no consciente pra validar essas decisões? É mais ou menos isso. Ele tá convicto que a Capitul traiu e fica procurando razões pra justificar isso que ele quer acreditar. E cabe a nós, leitores, verificarmos se essas razões são válidas ou não. Então, eu fico convite pra que você leia. Também tem resenha mais ampla aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. Fico convite pra vocês lerem a maior obra, a mais famosa da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. E se você gostou dessa lista, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo também que livro você acha que falta pra indicar pras pessoas começarem a ler e a descobrir a literatura brasileira. Qual livro você leu, não achou difícil e acha que as pessoas que querem começar a ler esse tipo de livro poderiam começar a ler também? Dê a sua dica, não esqueça, porque muita gente vai ler os comentários e pode aderir aí à sua dica. E se você quer comprar algum desses livros, eu vou deixar o link da Amazon pra você comprar eles com desconto. Lembrando que se você comprar através desses links, vocês ajudam a manter esse projeto de pé. E por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e boas leituras! Um beijo pra vocês e aí Um beijo pra vocês